Fala meus bonitos, tudo bem com vocês? Aqui é o Hadris e estamos de volta para mais um vídeo E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Let Me Solo Her Vocês lembram dele? É claro, esse cara ficou muito conhecido na comunidade de Souls Porque ele sofreu muito para lutar contra a Malenia, ele morreu muito para a Malenia Só que chegou no momento que ele começou a lutar tanto contra ela e decorou esse boss Que ele começou com a alcunha do Let Me Solo Her, que significa desde que eu só li ela A oferecer ajuda para outros jogadores Ele começou a ficar famoso, a galera descobriu quem era o Let Me Solo Her E hoje a galera acompanha muito ele, ele colocava sinais e deixava a galera invocar ele para auxiliar na Malenia Às vezes ele ficava solando a Malenia e o pessoal ficava ali só no canto E ele ajudou muita gente com isso, ele decorou a Malenia Acho que ele chegou até há pouco tempo atrás a marca de mil vezes que ele derrotou a Malenia E agora ele está sofrendo no boss final de Outer Ring Vamos comentar sobre isso, tá? Então vai lá, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo Bem, o Boss de Outer Ring final está rolando muita gente falando da dificuldade desse boss O quão esse boss é extremamente complicado Eu vou mostrar imagens do boss final aqui, então fiquem espertos aí Porque se você ainda não chegou no final, considere assistir esse vídeo depois, tá? Mas o Let Me Solo Her, ele mudou o nome primeiramente para Let Me Solo Him, né? Que tipo, deixa que eu só li ele Porque ele começou a fazer isso, né? Colocou, começou a colocar sinais para auxiliar as pessoas na luta contra o Mesmer, né? Ele derrotou o Mesmer e ele falou, vou começar a ajudar as pessoas ali, né? Contra esse chefão em questão, né? Então ele mudou o nome para isso E ele também vai mudar o nome, quer dizer, vai manter o nome Porque o boss final, ou não, né? Talvez ele mude o nome para o boss final Por quê? O boss final basicamente é o Radan junto com o Mikula Então são duas pessoas Então, será que ele vai mandar o nome para Let Me Solo They? Né? Tipo, deixa que eu só li eles Pode ser que aconteça, né? Então, a gente tem aí o Let Me Solo Her lutando com o Mesmer Derrotando o Mesmer e ajudando as pessoas E agora ele está sofrendo muito no Radan Ele sofreu muito no Radan porque ele derrotou o boss final, né? Da DLC Mas como ele luta com esses bosses? Bem, se você nunca viu o Let Me Solo Her Ele simplesmente luta sem utilizar summons, né? E vai pegando os movimentos Ele demorou cerca de 3 horas diretas aí de live para derrotar esse boss, tá? Mas a build dele não é uma das melhores Então ele luta com uma build bem ok Né? Ele utilizou katana Ele utilizou uma... acho que é uma espadinha Esqueci o nome dela lá Né? Uma espadinha bem simples, né? E um escudinho Que tira pouquíssimo dano do boss final, se você for ver E tudo isso porque ele vai decorando o movimento Ele vai aprendendo o boss, né? Então ele não usa nenhum tipo de summons Ele não usa nenhum tipo de ajuda Ele vai, ele e a build dele E ele vai aprender o boss E quando ele derrota é que ele realmente aprendeu tudo sobre aquele boss, né? Só que ele mudou um pouquinho a build para utilizar uma outra armita, né? Uma rapierazinha Que causa aí... Prodeidão escarlate Que é algo que você consegue aflingir no radan final Né? O que funciona muito bem com a primeira fase dele Você consegue se acelerar um pouco Então ele utilizou isso E aí com essa arma em questão Ele foi depois de muito tempo Muitas tentativas Ele conseguiu derrotar o boss Decorando todos os movimentos E finalmente derrotando ele Mas... Vocês estão me perguntando O Let Me Solo ele acha mais difícil esse boss Ou a Malenia? Qual foi o pior aí? Né? Eu vou falar que pra mim a pior foi a Malenia Né? E esse último boss aí também é bem difícil Só que... O Let Me Solo ainda acha que a Malenia foi complicada, né? Primeiro que ele postou falando, né? Que o boss final está chutando o popô dele Né? Mas depois ele comemorou falando Que ele conseguiu finalmente vencer o boss final Que é muito legal, né? Então, ele levou várias tentativas, etc E aí, né? Ele falou aqui um pouquinho sobre, né? Como foi derrotar, né? Ele ficou realmente com as mãos tremendo E perguntaram o que foi melhor Malenia ou Radão? Qual é o mais difícil? E ele pensou e falou o seguinte Ele falou que Apesar, né? Desse personagem ser muito difícil Esse último boss ser muito difícil Ele fala que a dança da Malenia, né? Que é aquele golpe que ela faz cortando o ar ali Que é bem difícil de você escapar Dependendo da posição que você está É complicado, né? Ele falou que foi um desafio incrível Para a comunidade Souls, tá? E desviar daquilo de uma forma consistente Era muito difícil, tá? E realmente é, né? É desviável Você corre um pouquinho Tem outros métodos também Você pode jogar as coisas nela Mas você corre um pouquinho Depois você corre e esquiva para dentro Mas dependendo da posição que você está Quando ela ativa aquele golpe Você às vezes não está em uma posição ideal Para você escapar E aquilo ali é um golpe Como se fosse basicamente um golpe de hit kill Diferente do boss final do Radan Que você ainda é combado por ele algumas vezes Mas dependendo Se você conseguir esquivar muitas das vezes Você tomar um ataque ou dois Você não é tão punido igual pela Malenia Que se você... Mano, se você cair na dança dela Automaticamente já era, né? Não tinha uma escapatória O Radan meio que tem Mas se ele cai naquele combo dele Você sai esquivando Você pode ter uma escapatória Se você der sorte, né? Ele falou que a dança da Malenia Foi um desafio muito difícil para ele E como descobrir para desviar daquilo De uma forma consistente, tá? E foi uma parede que bloqueou muito O avanço dele, a progressão dele E que levou muitas lutas contra ela Para ele conseguir realmente Conseguir responder E conseguir derrotar essa bola Esse chefe, né? Que era a Malenia Agora com o Radan Ele fala que ele tem um level De agressão mais consistente E que não oscila tanto Então ele fala que Nenhum tipo de ataque do Radan Embora ele tenha ataques ali Medões Mas quando você meio que aprende Nenhum tipo de ataque do Radan É tão complicado Igual o da Malenia, né? Porque o da Malenia Por mais que você manja, mano Pode ter momentos Que você vai ali Dar alguma brecha Vai acontecer alguma coisa Que você vai ser pego Por essa dança dela Que você não espera Muitas vezes Você vai ser atingido E quando você é atingido É quase impossível Você sair vivo Depende muito ali E do Radan Você tem realmente Essa consistência mais Quando ele começa a segunda fase Embora seja um negócio Muito complicado Se você sair esquivando Você vai conseguir Muitas vezes sair vivo Às vezes você pode sair Com um bocadinho de vida Dependendo da quantidade de vida Que você tá De seu level Armaduras, etc Você pode sair com um bocadinho de vida Mas você às vezes consegue Da Malenia não E eu entendo ele Eu acho que nesse ponto Ele realmente tem razão Tá? E ele fala que vai tentar Fazer aí Uma run De sem tomar dano Tá? Em algum momento Aí Com esse boss Então ele também vai virar O Let Me Solo Day Provavelmente vai Auxiliar as outras pessoas A derrotar Esse boss final do game Tá? Então basicamente É essa O depoimento Do Let Me Solo Contra o Radan Na minha opinião Eu ainda acho O Radan Esse Radan Essa versão final Mais difícil que a Malenia Assim E agora eu tô indo Pro meu ponto de vista Porque o Let Me Solo Ele terminou O Radan Sem utilizar Summons Utilizando uma build Bem Uma build bem Ok Agora o Radan Com uma build forte Uma Malenia Com uma build forte A Malenia Ela samba mais Na build forte Ela sofre muito mais A build counter Da Malenia É muito mais Punitiva pra Malenia Você derrota a Malenia Mais fácil Do que uma build counter Pro Radan Por mais que a gente tem Armas muito fortes Já descobrindo Muitas coisas roubadas Quebradas na DLC Eu ainda acho que Você tem mais padrões De build Que é basicamente Sangramento Você pega quase Qualquer opção De sangramento É bem viável Contra ela O Radan Já é um pouco menos Então eu acho que Pensando nesse quesito A Malenia Verso o Radan Pra mim A Malenia É mais fácil Tá Agora Você indo Doa forma Doa forma que o Let me solo Foi Sem utilizar As fraquezas Da Malenia Por exemplo Utilizar um tipo De sangramento Sem utilizar Summons Mímicos Etc Você colocando Ambos lado a lado Aí eu acredito Realmente que o Radan Ele é mais fácil Porque você vai conseguir Decorar ele De uma forma mais consistente Do que a Malenia Que é bem previsível Aquele momento Que ela cai Também na segunda fase É um negócio Meio complicado Pode acontecer De você sem querer Desviar um pouquinho Errado E já era Hitkill O Radan Tem um pouco Mais de tolerância A alguns golpes De hitkill Ele tem Mas eu acho Mais de boa Então basicamente Essa aqui é a opinião Do Let Me Solo E ele sofreu No último boss E muita gente Tá sofrendo Inclusive Deixa aqui nos comentários Se você tá sofrendo Nesse último boss E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um beijo pra vocês Até a próxima Tchau tchau